Bom dia, com cara de sono! 7h30 da manhã, direto do aeroporto de Lisboa, estou prestes a embarcar para Roma. E como eu prometi para vocês no vídeo que eu fiz sobre a minha mala de viagem, eu vou filmar os looks que vou usar todos os dias nessa viagem. Para começar, obviamente, o look do aeroporto, que basicamente se resume a... Todas as peças que fazem muito volume na mala vão no corpo para economizar espaço na mala. Então estou com a jaqueta, malha, calça e coturno. E claro, a minha mochila! Segundo dia de Roma, um calor insuportável que eu não estava contando, então o look é uma camiseta, saia midi, porque eu estou no Vaticano, então precisa ser bela e recatada do lar, e o tênis! E no terceiro dia de look da Luna em Roma, eu devo dizer que São Pedro me trolou, mas trolou para o bem, porque a previsão não era esse calor insuportável, acho que está uns 30ºC e eu deveria ter trazido mais roupa de verão! Não tanta blusa, não tanta camiseta, mas enfim... Na verdade, o dia de hoje começou muito cedo, acordei às 5h da manhã para encontrar com a Solange, para fazer fotos por Roma, então a gente foi na Fontana de Treve, no Coliseu, no Fórum Romano, foi maravilhoso, então o look era diferente, mas tem fotos maravilhosas para mostrar para vocês! Tem vídeo também sobre o meu ensaio fotográfico aqui em Roma! E agora de tarde eu vou no museu, no Leonardo da Vinci Experience, e à noite eu tenho o Vaticano! Então eu estou com a camiseta, a saia midi, que eu faço aquele truco que já mostrei para vocês, antes de dobrar o cos, e na hora que eu for no Vaticano eu tenho que colocar a saia mais para baixo, porque a gente tem que mostrar respeito! Então eu desdobrei o cos da saia, e aí ela ficou midi, vou aqui, aqui, dei um nozinho na camiseta para não ficar muito comprida, e o resto continua igual! E é assim que a gente consegue andar de minis arredor antes de visitar o Vaticano à noite! Sábado em Roma, decidi passear no parque, vim na Via Arpa Antica, gente! E continua muito calor aqui, então o look é basicamente o mesmo! Mentira! Só a saia que é igual, gente! Que no museu está branca, a saia tem! Música Look da Lully para visitar o Coliseu, gente! Finalmente chegou o dia de eu entrar aqui, então nada melhor do que sair em regata porque está muito, muito quente! Ontem eu esqueci completamente de gravar o look da Lully, foi um dia que começou muito cedo, terminou muito tarde! Foi o mesmo look de manhã até madrugada, porque a gente ainda foi para uma balada, mas pelo menos o look serviu bem para todas as ocasiões! Hoje são as últimas horas aqui em Roma, então eu já fiz check-out do hostel, a mala já está fechada, então o look de hoje é essa... Eu já estou com um coturno no pé, que é o que faz mais volume na mala! Estou de saia por enquanto porque está muito calor, mas antes de ir para o aeroporto eu vou trocar, vou colocar a calça! Porque é um monte de frio no avião, então não dá! Como vocês viram, São Pedro me trolando essa viagem para Roma, né gente? Era para estar um pouquinho mais fresco e está muito, muito calor, quase verão! Então eu tive que adaptar todos os meus looks, ainda bem que minha mala era versátil, então permitiu que eu adaptasse os looks para verão de qualquer maneira! Enfim, poderia ter trazido mais regatas, uma sandalinha, seria muito bom ao invés das botas... Mas ok, né gente? Acontece, viagem também é isso! Por exemplo, essa camiseta que é muito fechada, quente, eu nem usei, só estou usando hoje, que são poucas horas! Mas todo o resto usei, as malhas usei à noite para voltar de madrugada para o hotel... Enfim, acontece, foi uma mala prática e de qualquer maneira serviu bem! Então eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo! Deixa aqui nos comentários o que você achou! E claro, se inscreve no canal que tem vídeo novo toda segunda e algumas quinta-feiras! Cessa o blog que tem outras dicas lá também! Beijo, tchau! E aí